Com a chegada do fim de semana prolongado em que se comemora o carnaval, muitas pessoas arrumam as malas e viajam. Sempre com o intuito de aproveitar da melhor forma o feriadão. Nesse período, as rodoviárias recebem grande fluxo de passageiros. No terminal José Rollenberg Leite, em Aracaju, por exemplo, a expectativa é de quase 5 mil pessoas por dia embarcando e desembarcando. Esse ano, nós estamos previstos 8% a mais do que o ano passado. Nós fizemos uma estimativa que 4.800 pessoas passaram por aqui, tanto chegando como saindo. E para dar conta de todo esse fluxo, as empresas aumentam sua frota. Até agora, 106 ônibus já foram incluídos. E enquanto houver demanda e veículos à disposição, as transportadoras continuarão abrindo novas vendas nos guichês. Mas se for levar em conta os números aqui da rodoviária, o perfil sergipano está bem dividido entre folia e sossego. É que 60 dos mais de 100 ônibus extras têm como destino Salvador, que tem um carnaval bastante conhecido, e Maceió, que são mais praias e sossego. Flávia escolheu a folia. Pela primeira vez vai passar o carnaval em Salvador. É a primeira vez que vai curtir carnaval? É a primeira vez. Gosto muito de Salvador. Comprei com dois dias de antecedência, tudo certo. O Jânio escolheu algo mais calmo. Com o filhão já no clima de carnaval, tudo que o pai quer é aproveitar a folga no trabalho ao lado dos familiares. Todos os feriados que têm, feriado aliás, que têm cinco dias de folga, e aproveitar com a família e o filhão. E para quem for viajar, é bom chegar um pouquinho com antecedência na rodoviária. Não seria nada bom começar o carnaval perdendo sua viagem. Os ônibus, eles entram na plataforma 15 minutos antes do horário da viagem, entendeu? Então, se o passageiro chegar aqui, 30 minutos é o suficiente para eles viajar tranquilo.